O Departamento de Estradas e Rodagens lançou uma nova modalidade para pagamento de multas. Agora, os motoristas infratores poderão pagar estas multas pelo cartão de crédito e parcelarem até 12 vezes. Segundo o DER, a medida servirá para facilitar a regularização dos débitos pendentes. Mas fique ligado, as multas que já estão inscritas na dívida ativa não poderão ser pagas usando este parcelamento. Legenda por Sônia Ruberti